Aplausos 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 Obrigado. 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 Borre. Obrigado. 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 Não, não é? Vamos fixar ele a minha mão. Bom, bom, bom. Como você está? É uma coisa mais simples. Ais! 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 Obrigado. 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 . . . Fique! 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 Obrigado. 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 Oh, ja, då kan vi förbereda 50-50-lotteriet, som kan dra det vinnande numret inom våran minuter. Obrigado. 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 Ock den lyckliga vinnaren på dagens 55-lotteri ska ha Serie Y och nummer 198 och vidsumman är 1300 kronor och du är välkommen upp till Spikerbåset. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Seu! Seu! Olha o primeiro! O que vocês estão? Vem! 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 . 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